Acabou agora há pouco no Palácio do Planalto a reunião entre o presidente Lula e os ministros que integram a equipe econômica do governo para fechar os últimos detalhes sobre o corte de gastos. A expectativa é que o pacote seja anunciado ainda nesta semana. A nossa repórter Gabriela Prado acompanha e tem as informações atualizadas para a gente direto do Palácio do Planalto. Boa noite, Gabriela. Oi, Leandro. Boa noite a todos. Mais um dia sem anúncios aqui no Palácio do Planalto. Foram duas reuniões para discutir os cortes de gastos e essa última reunião foi encerrada às seis horas da tarde. A previsão é que os ministros retomem a reunião amanhã às duas horas da tarde com a presença do presidente Lula. Agora há pouco, a assessoria do ministro Fernando Haddad também informou que ele vai permanecer em Brasília nesta sexta-feira, por isso ele também deve participar dessas reuniões. Hoje pela manhã teve uma reunião com o presidente Lula, a equipe econômica, os ministérios da economia, que é planejamento, gestão e a fazenda, além da Casa Civil e os ministérios da saúde, educação e trabalho para discutir essas medidas. Essa reunião durou três horas, foi interrompida para o almoço. Na parte da tarde os ministros começaram a reunião sem a presença do presidente, que participou a partir das cinco horas da tarde. Portanto, nesta tarde ele ficou uma hora, cerca de uma hora com os ministros fazendo a discussão desse pacote de medidas. Nesta tarde também se juntaram a essa reunião o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, além do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta. Mas como eu disse, reunião encerrada agora há pouco, sem nenhuma medida concreta anunciada. A expectativa para um anúncio vem desde o início da semana, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que esse pacote de corte de gastos estava bem encaminhado, mas na segunda-feira não teve nenhuma medida de fato anunciada, apenas reuniões. Na terça-feira a mesma coisa, reuniões com diversos ministérios, além dos que eu já citei, saúde, educação e trabalho, participaram também Previdência Social e Desenvolvimento Social. Na quarta-feira o presidente acabou se concentrando em agendas do G20 e hoje com as discussões retomadas, que agora vão ser retomadas novamente nesta sexta-feira. Além de fechar as medidas aqui dentro do Palácio do Planalto, depois que eles tiverem concluído esse pacote, o presidente Lula deve conversar ainda com os presidentes do Congresso Nacional, Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, do Senado, porque é no Congresso Nacional que essa proposta vai ser votada. A ideia do governo é enviar uma proposta de emenda à Constituição. A gente segue acompanhando de olho nas possibilidades dessa reunião agora, a partir de amanhã. de outro.